Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou estar passando algumas dicas rápidas aqui de cultivo para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o cultivo, olha aqui meu cacto, está começando a florir, vai abrir uma flor aqui, aí eu vou estar mostrando aqui para vocês. Olha quanta propagação que ele tem em volta, esses aqui são os filhotes que vai nascendo aí, as propagações, tem que tirar esses cactos que vai nascendo aqui, tá pessoal? Então é isso aí, eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo e sobre propagações aqui de cacto. Esse aqui é a propagação desse cacto, Mato Cana, Mato Soniorum, esse cacto aqui que vocês estão vendo, ele abriu 10 flores de uma vez só, eu mostrei aqui no canal para vocês. Também tem aqui a propagação da Mamilaria, essa aqui é a Mamilaria Karvinskiana, olha como que está grande já pessoal, cresceu bastante, está muito bonitinho. Beleza? Então pessoal, para você estar fazendo a propagação é bem simples, normalmente quando os cactos da flor, ele dá uma semente também, que é essa sementinha aqui que eu vou pegar, que tem uma aqui e vou mostrar para vocês, que é essa aqui, ela nasce bem do lado aqui, né? Normalmente ela nasce do lado. Aí você pegando essa daqui, né? Que é um fruto, aliás, né? Eu falei, as sementes aqui são os frutos. Então esse frutinho vai nascer bem do lado aqui e dentro desse fruto aqui tem a semente, que é uma sementinha marrom. Você vai abrir esse fruto e vai pegar e vai jogar no substrato, né? Essa semente. Ou você pode fazer o seguinte, você pode tirar a semente que está dentro desse fruto aqui, você vai pegar e vai colocar no papel toalha, para poder tirar todo esse limbo que está aqui dentro, né? Porque a semente fica junto com os limbo que está aqui. Aí você vai deixar somente a sementinha, daí você vai pegar a semente e vai jogar por cima no substrato, não pode enterrar. Aí você vai borrifar água. Aí três dias ela já germina, né? No caso aqui é a semente da mamilaria, tá pessoal? É três dias para ela germinar. Então é dessa forma que funciona. Foi dessa forma aqui que eu fiz a propagação dessa mamilaria. Então eu tinha bastante, algumas eu já vendi. Aí eu deixei essas aqui para me poder estar acompanhando aqui, fazendo vídeo e mostrando para vocês. Já essa outra propagação aqui, que é do mato cana, né? Que é esse cacto, que é muito difícil de fazer a propagação, portanto que ele já deu mais de dez flores, né? Totalizando aí 17 flores que ele deu. Logicamente veio dez flores primeiro, né? Já murchou. Aí depois veio mais sete flores e tem mais alguns botões ainda que vai abrir, ó. Mas é muito difícil de fazer a propagação desse cacto. Eu consegui tirar a propagação porque nasceu um bem aqui embaixo, ó. Do lado, bem pertinho da raiz nasceu esse cacto aqui, ó. Ele era bem pequeno. Aí ele tava bem baixo, né? Eu achei que ele ia até morrer, que ele tava bem embaixo, ali perto dos espinhos. Aí eu tirei. Tirei e coloquei aqui no substrato. Ele já soltou bastante raiz, ó. Tá crescendo. Essa aqui é uma propagação do mato cana. É muito difícil de fazer a propagação dele. Mas eu consegui tirar uma muda aqui. Eu só tirei essa muda mesmo. E tá aí, pessoal. Então esse aqui foi diferente. Já esse cacto aqui, a mamilaria, já é bem mais fácil. É daquela forma que eu falei para vocês. Vocês vão pegar a semente. Aliás, vocês vão pegar o fruto. Dentro dos frutos tem a semente. Vocês vão pegar a semente, colocar no papel toalha. Deixar sair todo aquele limbo, né? Deixando um dia para outro. Na sombra, não coloca no sol. Aí vocês vão estar semeando a semente por cima do substrato e borrifando água. Daí vocês vão borrifar a água aqui. E ela vai germinar em três dias. Aí depois é só vocês irem regando. Cada vez que tiver seco, vocês vão regando. Lembrando, pessoal. Quando vocês fazem a propagação, nos primeiros dias, é importante você não deixar pegar sol. Somente luz. Bastante luz. Ele só vai pegar sol quando ele criar esse formato aqui de cacto. Quando ele tiver com esse formato parecido com o cacto assim. Aí você pode deixar ele pegar um pouquinho de sol. Aquele solzinho da tarde, quando ele tiver parecido. Porque quando ele germina, ele fica bem branquinho, transparente assim. Nem parece um cacto. Aí é importante que não pegue sol, senão vai ressecar muito. Beleza? Está aqui também, pessoal. A patinha de urso. Acho que vocês já conhecem. Muito bonitinha. Está brotando. Olha quantos brotos estão aparecendo. Essa aqui é uma propagação também que eu fiz dessa patinha de urso. E ela está desenvolvendo muito bem. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a propagação. Porque algumas pessoas perguntaram, né? Como é que faz a propagação? Olha, eu tenho bastante propagações aqui, ó. Olha aqui, só no vazinho, quanto que eu tenho aqui. Então foi tudo que eu fiz aí através da semente aí. Olha aqui também. Essa aqui já nem precisou germinar a semente. Já nasceu do lado do cacto mesmo. Aqui eu já coloquei na semente. Mas é isso aí, pessoal. Não tem segredo não para você estar fazendo a propagação. Somente esse cacto, que é mais difícil, como eu falei para vocês. Esse aqui é o mato cana, mato soniorum. Eu já mostrei aqui para vocês. Ele é muito difícil de estar fazendo a fecundação aí nas flores, né? Para dar origem à semente, aos frutos, né? Depois da semente. Então é muito difícil de você fazer a troca de pólen, né? É difícil de polinizar essas flores. Eu já tentei várias vezes. Algumas vezes deu fruto, mas não deu semente. Então eu creio que tem que ter outra espécie. Tem que ter duas espécies para poder estar fazendo aí a... Dar origem à semente. Então tem que fazer a troca de pólen entre duas espécies diferentes. Aí vai dar o fruto. Aí dentro dos frutos vai ter a semente. Beleza? Então esse aqui foi mais complicado. Mas mesmo assim eu consegui tirar mais uma espécie aqui, ó. Tá aqui. Tá crescendo. Tá desenvolvendo. E eu vou mostrar sempre aqui no canal para vocês. Cada etapa, né? Cada vez que ela for crescendo. E essa aqui também. Todas as espécies que eu fiz o prantil através da semente. Já essa aqui eu não fiz, né? Como eu falei para vocês, ela nasceu bem aqui embaixo. Mas essa aqui eu já fiz. E esse aqui também eu fiz através da semente. Quando eu comprei a semente. E vai fazer seis anos que eu tenho essa espécie aqui. Já deu muitas flores, né? Várias vezes. Já mostrei aqui para vocês no canal. E eu consegui tirar essa propagação aqui. Essa mamilaria aqui, pessoal. Eu fiz através da semente, né? A propagação. Esses cactos que eu estou fazendo a propagação através da semente. Vocês vão ver eles sempre aqui no canal. Eu vou estar mostrando sempre para vocês. Porque é importante. A gente estar passando essas dicas. Falando sobre o cultivo. Então, beleza, pessoal. É dessa forma. Esse aqui é uma propagação. Como eu falei para vocês. E também vou mostrar a flor desse cacto. Quando eu abrir, tá, pessoal? Assim que ela abrir. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Então, para vocês estarem cultivando cacto. Eu já falei no outro vídeo. Vou tornar a repetir. É necessário que o cacto pegue bastante luz. É necessário que o cacto pegue um pouco de sol. A rega tem que ser controlada. Não pode ficar mantendo o substrato encharcado. Senão ele apodrece. Primeiro ele apodrece a raiz. Depois vai apodrecendo de baixo para cima. Aí, menos que você perceba aí. Ele vai começar a murchar. Vai começar a ficar preto aqui por baixo. Daí você perdeu o seu cacto. Então, toma muito cuidado com a rega. Lembrando. Só regue somente quando ele estiver bem seco. Tá bom, pessoal? Essa aqui é uma dica muito importante. Que eu estou passando aqui para vocês. Então, só regue seu cacto quando ele estiver bem seco. Se ele estiver úmido, não regue. Senão ele apodrece. Beleza? Pessoal, é isso aí. É uma outra coisa. Referente ao fertilizante. Utilize somente fertilizante de qualidade. O fertilizante específico é o NPK 10-10-10. De preferência, o líquido, tá pessoal? O líquido que você vai dissolver na... É o líquido que você vai colocar na água ali, né? Agora, se você pegar o granulado, você vai ter que dissolver na água. Para depois você fazer a aplicação. Se você colocar direto, você vai ter que ficar molhando para ele dissolver. Então, é meio complicado. Utilize o fertilizante líquido. Aí é só você estar pingando as gotas na água aí. E uma quantidade. Vai estar marcando tudo no rótulo do produto. Só você estar fazendo a aplicação. Beleza? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.